Ainda temos um assunto a tratar, na minha opinião, o mais importante. Se aproxime, por favor. Mônica, você quer casar comigo? Uau, 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 você tá belíssima. Tem um problema que precisa resolver antes da gente se casar. Você se lembra da Eva? Eva? Eva. Ah, a Eva. O que tá fazendo aqui? Eu tava te procurando. Eu tenho sonhado bastante com você e aí você aparece, uau! É com essa do meu tio. Mônica! Muito prazer, titia. Mas o Anthony é seu filho. Como? Olha, você recebeu na sua casa uma mulher e o filho dela. E se o filho não for do Enzo? Tem alguma prova? Parece que a gente vai viajar, né? Ir de Eva em Eva até achar certo. Ela já mudou a nossa cozinha, talvez seja a hora de mudar o quarto. Não temos como mover uma árvore velha. Uma árvore velha deve ser cortada em pedaços, queimada, colocada num saco e jogada num rio. É uma pena você não entender o quanto o Anthony é importante. É uma pena você não ver que deixou a Eva se meter na nossa relação. É uma pena você não ver que deixou a Eva se meter na nossa relação. É uma pena você não ver que deixou a Eva se meter na nossa relação. É uma pena você não ver que deixou a Eva se meter na nossa relação. É uma pena você não ver que deixou a Eva se meter na nossa relação. É uma pena você não ver que deixou a Eva se meter na nossa relação. É uma pena você não ver que deixou a Eva se meter na nossa relação. É uma pena você não ver que deixou a Eva se meter na nossa relação. Transcrição e Legendas Pedro Negri